Música Bom dia prefeito, 76 anos de Maringá, Maringá toda nossa e 50 anos de irmandade com a cidade de Cacogawa. Muita história da nossa cidade. Muita história, um dia muito feliz para nós, comemoramos 76 anos de Maringá e quando falamos aí fora da idade de Maringá, todos se surpreendem, porque para a cidade chegar na posição que ela chegou, 76 anos é praticamente um bebê, as cidades são sempre centenárias e a gente fica muito feliz de comemorar hoje essa data, com os 50 anos de irmandade com o Japão e a forma de homenagearmos esses 50 anos de irmandade com o Japão é uma forma de nós homenagearmos todas as etnias, todas as pessoas dos mais diversos lugares que vieram a Maringá aqui do Brasil, aqui fora do Brasil e que ajudaram a construir essa cidade que hoje nós comemoramos 76 anos. O aniversário é de Maringá, mas o presente é para a população. O dia foi preparado em especial para a população nesse nosso feriado, desfile maravilhoso que está começando agora. A prefeitura viabiliza os portões abertos do Parque do Engá, o show do Mundo Bita, o show do Bruno Marrone, uma grande festa para comemorar o nosso aniversário. Música